Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Sandra e a gente vai trocar uma ideia porque parece que a Sandra está precisando de ajuda pra se organizar, mas antes da gente começar esse nosso bate-papo super legal, eu queria pedir pra Sandra se apresentar. Sandra, obrigada por ter topado aí essa aventura, a gente fazer esse bate-papo, conta um pouquinho pra gente, você é aluno do Método Vida Organizada, conta um pouquinho quem é você, o que você faz e por que você tá aqui. Me conte. Ah, jóia! Bom dia, Thais, é um prazer estar aqui falando com você, eu falo que assim, é uma pessoa que eu sigo há muito tempo, né, tenho super identificação, eu falo que a gente às vezes se identifica com a pessoa, com o jeito dela, com a forma que ela ensina e aí você leva pra vida. Eu sou psicóloga de formação, trabalho há mais de 20 anos ajudando as pessoas a desenvolverem, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O Método Vida Organizada, pra mim, é uma coisa fantástica, né, um método fantástico. Por quê? Porque como eu sou uma pessoa muito ativa, eu preciso de freios. E eu acho que assim, até a forma de você falar me dá um... Traz paz, sabe? Quando você tá com aquele turbilhão de coisas na cabeça, mas deixa eu escutar, Thais, aí dá aquela tranquilidade, fala, nossa, calma, vida, é mais que isso e vamos lá. Então, assim, eu adquiri o Método porque, por identificação mesmo, por gostar da sua forma de falar, de ensinar a sua didática e depois também me inscrevi na certificação. Só que assim, eu tô tendo alguns problemas justamente por causa da minha... Eu falo assim, embora seja psicóloga, a gente faz terapia, né, eu falo assim, não tem como você ser da área e não falar que você deve da mesma ponte. Eu acho que terapia pra todos, ela é fundamental, inclusive quando a gente tem esse, né, a gente tá nesse mundo meio louco, que deixa a gente com ansiedade lá no alto. E eu acabei adquirindo muitos cursos, muitos cursos na pandemia. E esse é o grande problema, né, porque o que que acontece? Desde que eu terminei a minha formação, eu não parei de estudar. Só que você ir presencial é uma coisa, porque você tem que, né, você demanda tempo, horas e você tem que estar lá naquele local. Com essa chegada do online, parece que a gente virou super mulher, super homem, super tudo, que você começa a adquirir cursos acreditando que você vai dar conta. E eu não estou dando conta das minhas demandas, porque tem muitos cursos parados e isso tá me deixando muito mal. Além dos cursos, tem uma outra questão, que são os grupos. Eu não dou conta dos grupos. Porque, às vezes, as pessoas perguntam alguma, né, tem a dúvida, você fala assim, nossa, essa dúvida é pertinente. Só que daquela dúvida se torna um outro problema pessoal, e aí um fala, outro fala, outro fala, outro fala, você fala assim, nossa, cansei, não quero saber mais, sabe? E aí você acaba não participando dos grupos por causa do excesso de informação e por causa da falta de tempo. Não dá pra você acompanhar. São vários grupos que você acaba, né, tendo, entrando, inserindo, enfim. E é isso. Thaís, socorro, me ajude. Adorei, Sandra. Obrigada, obrigada pela apresentação. Acho que você descreveu muito bem aí todas as suas aflições do momento, né? Então vamos lá. Eu anotei aqui que você falou muito essa questão dos cursos e também dos grupos. Você prefere começar com qual? Ah, primeiro com os grupos, né? Depois a gente vai com os cursos. Porque os grupos acabam, né? Eles acabam acontecendo em todos os grupos de estudo, né? Você adquire um curso, entra no grupo X do WhatsApp e entra no grupo Y do... Qual é a outra plataforma? Telegram. Isso, Telegram. Telegram, você consegue silenciar, então fica mais tranquilo. Apesar que as informações ficam online, depois você pode olhar. Agora, no WhatsApp é muito, 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 e eu não dou conta. E eu percebo que eu acabo perdendo muita informação bacana, porque assim, não, eu não consigo acompanhar. Então eu gostaria, tipo assim, inclusive até no MBO tem certificação e tal. E às vezes o pessoal entra com uma demanda e fala assim, gente, eu sou uma pessoa invisível aqui, porque eu não dou conta. Porque se eu perguntar, até a hora que chega a minha resposta, eu não vou conseguir acompanhar tudo que o pessoal tá falando. Então assim, dá aquela sensação, tipo, eu não quero. Cansei. Então tem essa questão do grupo. É muita informação, muitas pessoas falando, muitas demandas. E assim, tá difícil cuidar da minha? E aí não tô conseguindo. É, eu tenho algumas orientações que talvez te ajudem com relação a isso. Primeiro é você se perguntar se você precisa acompanhar tudo. Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, que é uma pergunta de autoconsciência. Porque eu, como você, também faço parte de um monte de curso, um monte de grupo. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, ou eu fico o dia inteiro vendo as mensagens dos grupos, porque eu quero aprender, são mensagens muito boas. Pessoal, manda informação, manda conhecimento, manda arquivo, manda de tudo. E eu quero aproveitar, né? Afinal de contas, paguei pelo curso e tal, eu quero aproveitar, tá lá. Só que aí eu cheguei num ponto também que eu falei, ou eu faço isso o dia inteiro e não faço mais nada, ou eu entendo que eu não vou conseguir acompanhar tudo. Aí então, o que eu comecei a fazer? Pra mim, o que funciona muito bem com mensagens é não deixar as notificações ligadas e aí ter períodos específicos do meu dia que eu acesso o WhatsApp e o Telegram pra ver o que tem de novidade por ali. Esses períodos que eu dou só uma escaneada é pra ver se tem mensagem pra mim direta, que é alguma coisa urgente que eu tenho que resolver. Se tiver, eu respondo rápido, se não tiver, eu deixo pra depois. Por quê? Porque aí você pode, de repente, pegar uma vez por dia, e aí eu falo assim, sem brincadeira, pegar assim até uma hora por dia, porque às vezes a gente fala, nossa, uma hora por dia pra ver mensagem, mas ao longo do dia, se você não tem essa uma hora, você passa até mais tempo fazendo isso. Então, se você determinar que você vai, sei lá, ficar 25 minutos, 45 minutos, uma hora, só revisando os grupos, só revisando essas mensagens de grupos de cursos, isso pode te ajudar a ter um pouco mais de foco também. Ou seja, o que eu tô te falando? Um, tirar notificações. Dois, ao longo do dia, ver mensagens urgentes que são pra você. Três, uma vez por dia, ver as mensagens de grupos pra você ver se tem algo interessante ali pra você. Uma outra alternativa seria, quando você for fazer o seu estudo pra aquele curso em questão, quando você estiver estudando aquele material em questão, você também dá uma olhada nas mensagens do grupo. Por quê? Porque você tá dentro de um contexto educacional e de aprendizado que vai te permitir se concentrar no que tá sendo dito naquele grupo. Porque ver aquelas mensagens significa estudar também, não é só ver as mensagens. Então, daí vai ser uma escolha sua. Então, suponhamos que, eu vou pegar o exemplo da certificação, já que você é aluna da certificação. Você tá lá no grupo da certificação, e aí o pessoal manda mensagem, tem muita coisa pra interagir e tal, e você não dá conta de ver todo dia. Aí você pega e fala assim, bom, sei lá, toda terça-feira à noite eu vou dedicar uma hora pra certificação. Isso vai incluir aula, vai incluir exercício, atividade e verificar o grupo. Então, toda vez que você for estar nesta hora dedicada à certificação, você vai escolher o que é prioritário pra você. É assistir uma aula? É fazer um exercício? É verificar o que tem no grupo? E veja, suponhamos que você não verifica o que tem no grupo, e aí você quer ver na semana que vem, você vai ter mais mensagens pra ver, tudo bem. Mas são escolhas. Você tá criando espaços na sua agenda ao longo da semana pra aquilo que é prioridade pra você. E no caso dos grupos, assim, existem grupos de aprendizado, existem grupos que a gente, às vezes, acaba fazendo parte pelo trabalho, então imagino que você tem do seu trabalho, você tem que responder suas pacientes também. Mas, assim, esses grupos de aprendizado, que são grupos de cursos que você faz parte, de mentorias, etc. Então, vale muito mais a pena você acessar esses grupos apenas quando você estiver num contexto de aprendizado, estiver concentrado, do que no dia a dia pra ver se tem algo. Porque você vai acabar nem conseguindo aproveitar o que tá ali, entende? Uma outra dica que daí, como você já falou que é número um, é a Ariana, é toda das iniciativas, tudo. Então, talvez uma coisa que te ajude, seja você criar um grupo seu no WhatsApp, só pra você encaminhar coisas de grupos, de cursos que você faz parte. Porque se você entrar todo dia e dar uma olhadinha numa mensagem boa, que você fala, putz, isso aqui eu queria ver com calma, mas eu não tenho tempo agora, você joga pra esse grupo. Porque aí, quando você estiver estudando, você acessa esse grupo e você vê o que você colocou ali. Então, isso pode te ajudar, pode ser útil aí pra você. O que você acha? Gostei. Clareou. Clareou um pouquinho. Sim, agora vamos testar, né? Clareou. Porque realmente é cansativo, se torna muito cansativo. Se você não tiver uma técnica pra lidar com isso, nossa, drena a sua energia. Você vai falar, meu Deus, não será que é só eu? E você tem que testar o que funciona também, porque tudo é teste. Então, eu tô te falando essas coisas, você vai testar e algumas coisas vão funcionar, outras não. Talvez você tenha que aumentar a frequência de verificação ou diminuir a frequência de verificação, mas vai testando. O fato é que, se você deixa meio solto, é aquela coisa, quem que dá comida pro cachorro? Ah, todo mundo em casa pode dar comida pro cachorro, daí ninguém dá, entendeu? É a mesma coisa com o nosso tempo. Se você não atribui ali o momento que você vai fazer determinadas coisas, justamente por ser tão solto, tão livre, e você acaba deixando e nunca faz. E isso com os grupos de WhatsApp e de Telegram é muito real. Então, eu acredito que a gente tem diferentes tipos de grupos. Então, assim, eu tenho aqueles grupos da zoeira, né? Que são as minhas amigas de infância, ou colegas da faculdade, grupos que eu não tenho um compromisso de aprendizado, ou um compromisso de trabalho, né? Enfim, esses grupos eu vejo nos meus intervalos e quando dá tempo. Agora, esses que são grupos de trabalho ou são grupos de aprendizado, eu gosto de acessá-los enquanto eu estou nesses contextos específicos. No trabalho ou estudando. E eu acho que essa tem que ser a grande virada de chave. O seu contexto não é WhatsApp, entende? O seu contexto é estudando, eu vou entrar nos grupos de cursos pra dar uma olhadinha. E um truque também que eu acho que é muito bom é você colocar o seu celular em modo avião quando você fizer isso. Pra não ficar chovendo um monte de outras mensagens enquanto você tá ali, você tá luzando. Porque é muito chato, porque às vezes você tá ali lendo as mensagens, tipo, assim, 387 mensagens não lidas, né? Aí você vai lá, você volta... Exato, dá desespero. Dá desespero. Aí você vai lendo... É interessante. Você vai lendo e começa assim, 17 mensagens não lidas, você fala, socorro. Fala, pode falar. Exato. Como eu tenho essa necessidade de já resolver, tirar da minha frente, então isso me deixa muito angustiada. E às vezes as pessoas acham que você tá 24 horas ali disponível, justamente por causa dessa minha necessidade. Tô, às vezes. Não, sempre, né? É a forma de expressar. Mas, assim, é até interessante, porque, assim, tem alguns atendimentos online que as pessoas querem pelo WhatsApp. E eu não gosto de atender pelo WhatsApp. Eu prefiro o Zoom, o Meeting, enfim, até o Teams. Mas por quê? Porque quando você tá atendendo uma pessoa, outras pessoas não sabem que você tá ali a trabalho. Você tá online, mas você tá trabalhando, você tá atendendo alguém. Então, você tá atendendo pra lá, chovendo mensagem. E é muito ruim pra você, gente, ficar com um atendimento cansativo, porque você fica tentando, né? Tipo assim, deixar eu... Não tem como você silenciar. E aí, toda hora, fica a aba aparecendo. Mensagem, mensagem, mensagem. Então, assim, tem essa dificuldade. É, uma alternativa... Eu gostei do... Moda avião. Uma alternativa a isso seria você ter um celular só pra atendimento também. Não sei se é viável, mas é uma possibilidade sempre, né? É. Então, não sei. Mas se você prefere não... Não atender pelo WhatsApp, o legal é você determinar essa política mesmo e fica mais fácil de você gerenciar, né? Sim, legal. Então, vamos para os cursos, né? Vamos para os cursos. O que fazer com os cursos? Porque, nossa, esses... Pergunta pra você. Você tem noção de quantos cursos você tá matriculada que você tem em andamento? Deixa eu entrar aqui. A plataforma vai de margem. Porque, assim, eu tô fazendo... Eu iniciei uma pós... E eu tô com a minha prova atrasada. De finanças. Porque, assim, eu falei... Ah, que legal. Eu sou de humanas, mas eu preciso, né? Entender um pouco mais dessa área. E, tipo, é engraçado, porque se fosse algo de... Comportamental, alguma coisa a ver com a neuropsicologia, nossa, eu estaria demorando. Como é, FI, né? Você fala, depois eu vejo, depois eu vejo. E você pegou um ponto que eu achei interessante, que é determinar, né? Se você deixar todo mundo dar comida pro cachorro, ninguém dá. E, exatamente, eu tô deixando essa pós, assim, sabe? Ah, depois eu vejo. E vai acumular, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta. Então, assim, eu tenho... Eu tô no MVO, tô na certificação. Aí eu tenho um curso... Tenho dois cursos de finanças. Eu finalizei o... Eu sou... Tenho a formação de constelação, mas eu acabei me inserindo em outro curso de constelação online também. Tenho mais uns dois. Então, assim, fazendo essa conta, dois, três, quatro, cinco... Uns oito cursos. Uns oito cursos, tá. Pelo que você me falou, esses cursos, eles são meio relacion... Eles podem ser agrupados, digamos assim, né? Deixa eu te ajudar. Então, você tem esses cursos de constelação, são dois? Isso. Tá. Aí você tem o MVO, que é o MVO e a certificação. Tenho. O que mais? Após graduação. Após. e tenho um curso de finanças também. Tá. Então, vamos lá. Esse curso de finanças, ele é um curso... Só rapidinho. Qual que é o nível de complexidade de cada um desses? Porque eu sei que a certificação e a pós-graduação são cursos profissionalizantes. O de finanças e constelação também tem esse grau ou são mais para conhecimento e desenvolvimento pessoal? Conhecimento. Desenvolvimento. Tá. Sim. A pós-graduação, quanto tempo você está na pós-graduação? Dois meses. Tá. E ela tem... E é um ano. Um ano. Tá. Um ano. Uhum. Tá. Você sabe qual que é a data limite para você terminar os outros cursos, tanto de finanças quanto os de constelação? O tempo de acesso? Então, sempre são dois anos, só que esses dois anos eles passam assim, porque você deixa assim, ó, flutuando, quando você menos pensa, chega a notificação. Tanto é que eu preciso ver o MVO como que é, porque o que acontece... Não, ele fica só um três anos, fica tranquila, aí ele vai ser o que você menos se assenta. Mas eu preciso dele para me organizar. Inclusive, dentro dele tem um módulo sobre estudo de cursos online, não sei se você já chegou a ver, que pode ser bem legal de ver. Não, ó, eu acabei, porque eu sou da, né, da década de 70, eu preciso do papel. Ai, que maravilhoso ver essa impressa. Então, eu adoro meus fundamentos. Eu tô louca para ver a minha impressa também. Eu preciso riscar, agora eu vou encadernar, porque eu preciso riscar, eu preciso fazer minhas anotações, e para mim, é vida. Então, o online tem essa questão para mim, entendeu? Apesar de você... Tem pessoas que falam assim, ah, eu ligo o vídeo, eu fico escutando. Não, eu preciso parar. Se eu não ficar ligar, é mesmo uma coisa de falar assim, olha, se eu entendi alguma coisa, não, não entendi nada. Então, eu preciso desse tempo para eu focar no estudo. É a mesma coisa, eu preciso do livro para ler, para eu riscar, para eu grifar. Então, eu tenho essa dificuldade com o online. Eu tenho o Kindle, mas o Kindle, para mim, é a última opção. Deixa eu... Deixa eu... Organizar. Tá vendo? Peraí, a pós-graduação era no quê mesmo? Desculpa, eu esqueci. Finanças. Tá. É financeiro. Tá, gestão financeira. Gestão financeira. Que você vai aplicar no seu trabalho como psicóloga, é isso? Não. Eu tenho uma lojinha online. Ah, olha só as coisas começando a aparecer. E aí, eu... É, exatamente. Eu tenho isso. Que eu criei, né? Que, na verdade, eu acabei tendo essa ideia na pandemia. E se tornou, né? Um trabalho também. Mais uma atividade. E para você fazer uma gestão, né? De comércio, você precisa entender de finanças. Tá. Que não é a mesma coisa que você cobrar paciente, né? Você fala, ah, é tanto e tá tudo certo. E esse outro curso de finanças que você falou, ele é um curso livre? É um curso livre. É. É um curso para investimento. saber onde investir, o que fazer, economia, enfim. Tá. Então, pelo que eu tô vendo aqui, você tem, na verdade, três caixinhas de conhecimentos que você tá com elas abertas aí, certo? Primeiro que é essa caixinha das finanças, que você tem a pós-graduação e o curso livre para investimentos. Você tem a caixinha da constelação e você tem a caixinha do MVO, que é o MVO com certificação. Tá. Uma coisa que... A primeira coisa que eu pensaria é que cada curso eu colocaria como um projeto. Então, se você tiver a sua lista de projetos, eu colocaria uma categoria dentro dela que seja cursos online e listaria os cursos. Essa seria a primeira coisa. Tá. Para fazer. Por quê? Porque aí, quando você revisar esses projetos toda semana, você consegue definir o seu foco da semana para cada um deles. Por exemplo, você olha, ah, o meu foco essa semana no MVO vai ser assistir as aulas do módulo de estudos, de cursos online. porque vai me ajudar. Ou então, na certificação, o meu foco essa semana é me atualizar das mensagens no grupo, lá que tem mensagem pra caramba, ou participar de uma aula ao vivo que vai acontecer. O meu foco com a pós-graduação é finalizar um trabalho que está atrasado. Você tendo o foco da semana, você vai olhar para esses focos da semana e você vai conseguir fazer um planejamento dessa semana de uma maneira um pouco mais assertiva, porque são todas as atividades que demandam tempo e concentração. Então, muito provavelmente, você vai ter que planejar blocos de tempo na sua agenda de pelo menos uma hora e meia a duas horas para cada um desses aqui. Você concorda comigo? Sim. Como que é a sua rotina para estudos? Você tem algum horário do dia que para você é natural, que você acabe se concentrando mais, que você gosta de estudar, que você tem um tempo que você consegue aproveitar? Não, Thaís, não tem. É isso que eu preciso fazer, virar uma rotina, porque eu sou tipo o bombeiro, sai apagando o incêndio, então acordo, aí eu olho o que está pipocando, aí eu vou resolvendo. Então, tipo, aquilo que não está pipocando sempre fica para o dia seguinte, para depois, para depois. Eu preciso criar essa rotina. E aí a questão é, quando eu penso em criar essa rotina, o que me sabota, sei lá, o que me bloqueia, se eu não conseguir? É, tá. Aí já está muito mal. Você já está pensando antes. Tá bom, tá bom. Perfeccionista é fulho, né? É, eu sou assim também, eu entendo completamente. Mas olha só, pergunta. Constelação é um tema que é para o seu desenvolvimento pessoal, certo? Sim. Como você se sente se você alocar o estudo desse curso para um final de semana, por exemplo? Ah, eu queria agora uma rotina. Tipo, um domingo de manhã. Que o domingo... Não, domingo... É, domingo de manhã. É um exemplo, você pode aplicar. Por quê? Porque como é uma coisa para o seu desenvolvimento pessoal, você não precisa fazer em horário de trabalho. É isso que eu quero dizer. Tá? Você pode jogar para o final de semana que não vai parecer trabalho. Porque é muito chato quando a gente joga uma coisa que parece trabalho no final de semana e a gente parece que nunca descansa, né? Algumas pessoas não gostam de fazer isso. Então, por isso que eu estou dando essa sugestão em primeiro lugar. Se você colocasse o curso de constelação, imagina que você aloca ali, então, um par de horas, um par de horas no domingo de manhã para o estudo da constelação. Toda semana. Você acha que você conseguiria avançar com o curso? Sim, sim, sim. Pensando assim, tá vendo? Clareia, né? É uma coisa que me dá prazer. Então, sim, consigo. Isso. Porque não fica na rotina de trabalho. Não dá a sensação de trabalho. E aí tem uma coisa muito importante. Se você não conseguir fazer num domingo porque você, sei lá, teve um aniversário e no sábado à noite foi dormir seis horas da manhã, ou porque num domingo você está muito cansado e você quer descansar, ou porque naquele domingo em específico vai ter um churrasco na casa das suas amigas de infância, você fica confortável de não estudar naquele domingo porque você sabe que você está todo domingo se dedicando àquilo e que a coisa está andando? Sim, sim, sim. É sobre isso. Então, primeira coisa, você está usando algum tipo de agenda hoje? Eu estou no papel. Tá. Eu coloco também no Google, tá? Eu entro no Gmail, faço a minha agenda, mas assim... Que agenda você consiga pra você saber o que você tem pra fazer? É a de papel. As duas. Porque às vezes quando eu estou na rua... É, acho que é o problema. Exato. É, porque às vezes quando você está na rua, pra não esquecer, você fala, deixa eu colocar aqui e depois eu passo pelo de papel, só que você esquece. É, então isso que eu não posso. Então, assim, igual eu agendei hoje às dez e esqueci que tinha também outro compromisso. Então, eu já desmarquei o outro porque eu falei, não, não tem como. Olha só, exatamente. Obrigada. Obrigada pela preferência. Deu a construção. Não, mas eu falei, é, porque realmente... Não, pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter um lugar pra consulta. Se você vai ter duas e você usa a agenda do Google pra você marcar quando você está na rua, tudo bem, contanto que você tem uma constância de, por exemplo, quando você for fazer o seu planejamento semanal, você tem que ter um lembretezinho falando assim, ver a agenda do Google também, pra ver se tem algo ali que você marcou pra próxima semana pra não deixar escapar. Tá? Então, essa é uma coisinha legal de você fazer. E aí, o que eu ia sugerir é que você já colocasse aí pros domingos de outubro estudar a constelação de manhã no domingo. Aham. E aí, no último domingo do mês, você já coloca programar estudos de constelação pra novembro. Você está com sua agenda aí? Pronto. Já faz, já faz. Bora lá. Vou depois colocar no domingo também. Você que sabe. Vamos lá. Eu estou entendendo que a sua agenda de papel acaba sendo sua referência maior, né? É, eu sou a rainha do papel, eu gosto de papelaria, sou apaixonada da papelaria. É, não sei o que é isso, eu não gosto não, não consigo entender quem gosta de papelaria. Que hobby esquisito, né? Nossa, imagina. Estou brincando. Eu não posso ver uma que parece loja de brinquedo pra mim e parece que eu tenho sete anos de idade, enfim. Sim, exato. A mesma coisa de livraria. Nossa, quero todos. Eu falei que o meu maior medo é morrer sem conseguir ler todos os livros que eu comprei. E de fato vai acontecer, entendeu? Mas é a história. Eu posso dizer, gente, qual que é o seu maior medo? Morrer sem conseguir ler tudo aquilo que eu comprei, mas tudo bem. Eu sei o que vai acontecer, mas é isso. Faz parte, Davi. Pois bem. Certo, já anotei. Você colocou no último domingo do mês pra você colocar os de novembro também? Sim. Ok. Dia 29. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai pros outros dois. Você tem algum momento ao longo da sua semana, durante o trabalho, que você costuma cuidar dessa parte mais administrativa e financeira do escritório? Do escritório, não, do consultório no caso, né? Olha, os dias mais tranquilos é na segunda na parte da tarde ou na sexta na parte da tarde? São esses dois dias que eu costumo dar uma olhada nas coisas. É, porque esses podem ser dois dias bons pra você meio que se planejar, pra se der, você trabalhar nesses cursos. porque eu imagino que você assistir uma aula desses cursos, tanto da pós-graduação, quanto do curso de investimentos, são aulas bem práticas, né? Da pós, você vai assistir pra você fazer o trabalho. O outro, você vai assistir pra saber como fazer investimentos. Então, assim, não são aulas que você tá assistindo, você tá trabalhando, na real. Então, vamos ser bem sinceros. É. Então, eu acho que... Eu acho que uma vez por semana seria suficiente pra você dedicar um bloco de tempo pra essa questão dos cursos de finanças. Mas se você quiser fazer nos dois, acho que pode ser ok. Especialmente porque a pós-graduação tem aí o tempo de um ano, você tem trabalho, estudo, né? Então, talvez você possa fazer um dia da semana pra parte mais prática da empresa e vida pessoal e um outro dia da semana pra essa parte mais de estudo e fazer trabalhos da faculdade. Da pós-graduação, no caso, né? Lembrando que se você estiver alocando o seu tempo pra esses dois cursos na segunda e na sexta, é que nem o mesmo raciocínio que eu falei da constelação no domingo de manhã. Se por acaso, em algum dia você não puder, é tudo bem, é exceção. Não precisa se martirizar por isso. Se você tiver toda segunda e sexta fazendo, ficar sem fazer uma segunda ou uma sexta não vai ter problema. É tipo fazer atividade física todo dia? Se você faz todos os dias não tem problema se você faltar um dia porque não é a rotina, isso é a exceção. Então, é isso que eu queria que você colocasse na sua cabeça, sabe? Você tá avançando com o curso. Se por acaso você não conseguir em algum dia que você se planejou pra isso, tudo bem porque você tem o próximo dia ali já vindo, tá? O problema é quando você não programa e você não faz nunca. Tá? Certo. Agora, tanto o MVO quanto a certificação, porque eu acho que eles estão ali mais ou menos na mesma coisa, pelo que eu entendi, a certificação... Por que você entrou na certificação? Me conta um pouquinho da sua trajetória, assim. Só pra eu entender o porquê. Então, como eu trabalho com o desenvolvimento, tanto no consultório quanto profissional, eu falei assim, nossa, é um plus. Eu tenho uma certificação, eu tenho uma certificação, é algo que eu posso incluir dentro do pacote de trabalho que eu ofereço. Então, pra mim, acho que assim, dá peso, sabe? pra aquilo que eu tô oferecendo. Então, assim, e aí eu acabo também aprendendo. Porque assim, o MVO foi pra mim, a certificação foi pros outros, entendeu? É mais ou menos isso. O MVO é pra minha vida, eu queria entender o que eu preciso organizar, né? Justamente por causa dessa minha dinâmica e dessa questão, dessa crítica, dessa exigência. E aí eu pensei, fazendo a certificação, eu vou poder ajudar também, colocar isso dentro do meu pacote de trabalho. faz muito sentido e eu acho muito legal, mesmo, mesmo, Sandra. Demais, assim. Fico muito feliz por isso. O que você acha da proposta de você escolher uma noite da semana pra você dedicar duas horas a isso? Sendo que dessas duas horas seria uma hora o MVO, você pausa, faz um intervalo e daí você volta e faz uma hora de certificação. Você acha que isso faz sentido? Sim, faz. Um dia da semana à noite só. Um dia da semana só tô te pedindo. Por quê? Como é uma coisa que é desenvolvimento pessoal barra profissional, mas são o mesmo assunto, você colocaria no mesmo dia, porém com um intervalo no meio pra não ficar muito sobrecarregado. Só que aí você tem que escolher qual o dia da semana que você tem menos propensão de não fazer. A gente sempre tem um dia da semana que é um pouquinho mais avulso que os outros na noite, assim. Sim, já coloquei aqui quarta-feira, porque terça-feira é meu dia, é um dia treche. É um dia treche. O dia que eu mais trabalho na semana é terça-feira. Terça-feira eu posso sentir Mas aí na quarta-feira você não vai querer descansar? Não, eu acho que não, quarta-feira já tá mais tranquilo, porque assim, embora eu trabalho, eu moro em Jundiaí, trabalho em São Paulo, na parte da tarde eu tô mais tranquila, então a cabeça vai estar preparada para a noite. É diferente. Não demanda tanto quanto na terça. Terça-feira é um dia que a mente funciona a duzentos por hora. É, porque eu brinco até que estudar o MVO em si é meio que um momento de autocuidado também, né? Que é aquele momento que você para, pensa na vida, tá fazendo planejamento, tudo. Eu acho que pode ser uma boa. Então você colocar na quarta-feira à noite, né? É uma coisa que você, um estudo leve, sabe? Aí você estuda MVO, aí você faz um intervalo, você estuda um pouco da certificação e parou. E assim, dessa maneira, você vai conseguindo avançar nos cursos. E fazendo o seu planejamento toda semana, sabendo que você tem esses contextos criados para você se dedicar aos cursos, você consegue olhar o que vai ser seu foco naquela semana. Então, por exemplo, essa semana que a gente está agora, né? Você pode falar assim, ah, tá bom. Então, em primeiro lugar, obrigada, porque hoje é terça, então é o seu dia crazy, aí você está aqui falando comigo, muito obrigada por isso. Então, não, hoje é segunda. Hoje é segunda. Eu estou totalmente perdida, é porque eu vou viajar para o Brasil, eu já estou aqui acelerada. Desculpa, desculpa. Aí eu pensei assim, nossa, será que? Mas olha, em minha defesa, esse vídeo vai entrar terça-feira no canal, tá? Então, em minha defesa. Mas assim, então, hoje é segunda, então será que hoje à tarde você já conseguiria talvez trabalhar no seu projeto da pós-graduação? Porque é uma coisa que, pelo que você falou, está pegando fogo aí, né? Sim. De repente já pode ser uma. eu já até, uau. Tá? Então, quando você for planejar essa semana e você for pensar no foco da semana, o foco da semana é justamente isso. O que eu não posso deixar de fazer essa semana com relação a esse curso, a esse assunto, a esse tema? Para esse trabalho em específico, tá? Você está precisando de alguma ajuda? Por que que você acha que você não conseguiu fazê-lo? Você falou, ah, ele está atrasado, meu Deus, eu preciso fazer. Por que que você acha que você não conseguiu fazer? Ah, eu acho que motivação, sabe? Assim, é algo que eu quero, mas eu abri e aí, tipo assim, primeiro item, tá? De uma hora de aula é empreendedorismo. E empreendedorismo já está tão batido que a gente, eu já escutei, eu já estudei, já estudei, já estudei, que me dá preguiça, sabe? Tipo assim, de novo, vou ter que escutar sobre isso? Não sei, pode ser, tem muita coisa interessante ali, pode ser que tenha mais, tipo, eu estou te perguntando isso porque, assim, é justamente, você não é que nem a pessoa que nunca estudou e nunca atuou na área, que de repente, talvez você precisa assistir as aulas inteiras, de repente, vale a pena você meio que, quando eu vou assistir uma aula de curso online de coisa que eu já sei, eu assisto justamente por isso que você falou, sempre tem algo que a gente pode aprender, mas eu coloco meio que numa velocidade mais rápida e vou ouvindo, estou ali, estou ali, prestando atenção, não estou, tipo, vendo e-mail, porque senão eu viajo, eu nem escuto o que está falando, mas eu fico ali vendo, está no rapidinho, vendo, vendo, vendo. Ela falou um ponto que eu falo, opa, isso aqui eu preciso prestar atenção, aí eu volto lá e coloco no 0x de velocidade para prestar atenção, se não, eu vou ali, eu vou passando, só como se fosse uma checklist, sabe, porque pelo que entendi, você tem que assistir as aulas para fazer o trabalho, é isso? Ou você consegue fazer o trabalho sem assistir as aulas? É, não, não, porque assim, no final sempre tem, né, uma provinha, e aí você, por mais que você já, né, tenha ouvido e tal, mas assim, o que que vai cair naquilo? De repente, eu não dá uma informação que eu não sei, e você só vai saber, né, dessa prova na hora que você acessar. Eu assistiria, eu assistiria sem medo de ser feliz no 2x, fazendo anotações dos tópicos que estão sendo falados, tipo, ah, ela falou isso, ela falou aquilo, ela falou aquilo, só o stop, uma checklist mesmo, né, ela falou disso, 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 aquilo. Se tiver algum ponto que você fala, opa, peraí, deixa eu prestar atenção, você coloca na velocidade normal, presta atenção, foco em terminar as aulas, terminou as aulas, você vai fazer a provinha, o trabalho lá, porque eu acho que é isso, porque no seu caso, gente, por favor, não me entendam mal, não tô falando aqui de estudo de má qualidade, não é isso, mas é que a Sandra, não, já empreende, já tem experiência, já estudou isso, então, é o caso mais assim, de realmente, tá como uma checklist, porque a gente, se não, acaba sendo perda de tempo, você ficar vendo, exato, no tempo normal, e aí é isso, cai na motivação, se você pensar na aula como uma checklist, que você só precisa passar por ela, pra ver, pra garantir que não tem nada ali, que você tem que parar e estudar, sabe, porque daí, se você se deparar com algum tema que você tem que parar e estudar, você vai fazer isso, só que você só vai saber assistindo as aulas, né, então passa no 2x, mas assim, assistindo a aula ali, coloca, bateu uma coisa que você fala, tem que parar e prestar atenção, ok, senão você só passa pelas aulas, porque é um resumo rápido de coisas, é como se fosse uma leitura dinâmica, só que em formato de vídeo de aula, né, de assuntos que você já conhece, então você não precisa achar que tá estudando errado fazendo isso, né, você só tá fazendo realmente um resumo ali, uma revisão de temas que você já viu, e aí você vê tudo muito rápido e se tiver algum ponto que você acha que vale a pena parar, prestar mais atenção ou revisar com mais calma, aí você faz, mas não precisa fazer isso com todas as aulas, eu acho que é esse ponto que pega mesmo, né, tipo, ai, puta, vou ter que estudar, o que é empresa, o que é CNPJ, qual a diferença de conta de pessoa física para conta de pessoa jurídica, se ficar soco, exatamente, porque começa assim, olha, fulano vai abrir uma empresa, você falou, já passei por essa fase, já abri, já abri, já sei o que é, aí fulano agora, tá, então assim, você já sabe, então você fala, fica cansativo, porque não é uma coisa que você precisa, e aí, beleza, ótimo, perfeito, tá vendo, já vai clareando muito, porque a gente fica perdido sozinho, parece que a gente precisa de permissão para fazer umas coisas também, fala a verdade, exato, exatamente, a culpa, a crítica, né, então eu falo assim, não adianta, tem coisas que você precisa de alguém, né, de uma mentoria, por isso que eu falo terapia, não é só uma conversa, ali, ah não, não é boba, isso daí, não, não é, você tem que realmente ter alguém que fala, não, isso você pode fazer, e é autorização mental, a validação, exato, alguém validou aquilo que eu estou pensando, que ótimo, a única coisa que me preocupa antes da gente finalizar esse papo aí da pós-graduação, são os prazos, né, esse trabalho, essa provinha, já passou o prazo? Ou não? já, mas você ainda pode entregar. Eu posso, 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 eu estou atrasada, mas eu posso, entendeu? Só que eu preciso agilizar, então assim, ao invés de eu dar, né, de eu tirar uma hora, eu teria que, de repente, tirar duas horas. E daí na cesta também focar nisso, né, caso não termine. Exato, é. Eu, eu acho que é um grande foco da sua semana, então, finalizar esse trabalho, faz isso, faz isso hoje, e se você tiver até mais tempo, você já consegue terminar tudo, mas, para você tirar isso da sua frente, porque é uma coisa que acabou se tornando urgente, né, mas depois você tendo essa dedicação, é, de dois dias na semana, para, para, para o assunto finanças, daí as coisas vão entrar nos eixos, não vai ficar acumulado como ficou. E assim, permita-se assistir a aula em 2x, sério. Porque vai chegar em um assunto que você não vai conseguir assistir em 2x, você fala, não, isso aqui, eu não sei, eu tenho que prestar atenção, mas aquilo que você já sabe, você acaba perdendo tempo mesmo, não é para perder tempo, né, eu acho, eu acho que também a gente tem, eu falo muito isso para a Maú, né, que trabalha comigo, eu falo assim, Malu, o negócio não é assistir todas as aulas, é você ter o resultado que você precisa com aquele curso, com aquela aula em questão, entendeu? Porque as aulas estão ali como um recurso educacional para você alcançar um resultado, mas assim, muitas vezes você vai se deparar com conteúdos que você já sabe, só que eu acho que vale a pena assistir mesmo assim, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre aprende alguma coisa nova, a gente sempre tem uma visão nova daquele assunto, e tira proveito daquilo, mas assistir em 2x é uma maneira de você otimizar esse aprendizado no momento, né, e aí quando você se deparar com algo que você tem que parar, ou com uma coisa nova, aí tudo bem, você vai, o seu bom senso vai te falar, não, melhor eu parar e assistir com um pouco mais de calma, então, eu acho que seria mais isso, eu fiquei mais preocupada com esse seu trabalho aí, que você falou, ah, já estou atrasada, e você parecia estar bem preocupada com ele mesmo, então, eu daria um foco maior. Porque aí vem um sentimento de culpa também, né, nossa, por que eu não estou dando conta disso e tal, enfim, mas, ok. E aí, Sandra, na questão do estudo do MVO é aquilo, na primeira metade, você estuda o MVO para a sua aplicação pessoal, e também você está estudando para a certificação, porque você aprendendo, a fazer na sua vida, você consegue saber como você vai fazer com os outros, e na segunda parte do estudo, você vê para a aplicação no seu próprio trabalho, já, né, e aí você vai evoluindo com o curso, se isso inclui, ver as mensagens, porque nas mensagens você vai estudar também, nas mensagens você também vai aprender, vai implementar, vai aplicar na prática o seu conhecimento, então, deixa para ver, não se estressa com isso, talvez, por exemplo, no seu planejamento semanal, você pode dar uma olhada no calendário do curso, para ver se tem alguma aula que você queira assistir, passar para a sua agenda, tudo bem, mas o grupo, se as discussões do grupo, deixa para ver quando você estiver dedicado a isso, uma vez por semana, porque não tem nada urgente, nesses grupos que você, sabe, que se você não olhar de um dia para o outro, você vai falar, ai, nossa, perdi, não, que a gente tem o calendário, a gente tem as aulas, o máximo que pode acontecer é, a aula mudou de dia, mas aí você vai saber no próprio dia que você já tinha alocado um tempo ali para a aula, entendeu? Então, aí você aloca para outra coisa, mas é isso. Com relação à constelação, eu não sei como que é a implementação, mas imagino também que seja você assistindo as aulas, você vai refletindo, você vai ali fazendo suas anotações e tudo mais, né, e acho que fazer isso no domingo de manhã deve ser bem gostoso, porque você está descansado, é um tempo dedicado a você, né, o que mais? Então, Sandra, será que eu consigo te ajudar? Um pouquinho? Total, com certeza, com a demanda que eu trouxe, sim, dei uma clareada, e assim, é o pegar na mão, né, ó, você pode fazer isso, dá uma olhada nisso, então assim, ajudou muito, ajudou muito, já está tudo anotado aqui, porque eu preciso do papel, então já anotei. Tá bom. Sandra, você quer aproveitar esse momento, então, para você divulgar aí, fazer o seu jabá da sua lojinha, dos seus serviços, pode aproveitar esse momento aqui, se você quiser, claro, né, não vou te colocar, uma saia justa, mas se quiser, divulga seu Instagram, sua lojinha, seus canais aí, para o pessoal acessar e te conhecer melhor. Ai, ótimo, obrigada, Thaís. Eu estou no processo de transição, né, o MVO vai me ajudar muito nisso, porque eu também tenho essas dificuldades de divulgar, e como eu gosto, tanto do desenvolvimento de pessoas, quanto do desenvolvimento de carreira, eu tenho hoje o Instagram, a arroba consulte carreira, só que eu estou em transição, vou fazer um Instagram só, para unir essas duas coisas, porque as pessoas, estando bem, elas vão atuar nas diversas áreas da vida, né, de forma saudável, então, o MVO, ali, traz essa mensagem, por isso que, para mim, é importante, dentro da minha área de atuação, então, quanto mais número de papéis você consegue desempenhar, melhor você, né, eu falo assim, a sua saúde física e mental estão ali conectadas, estão funcionando bem, então, é isso, quem quiser me seguir nesse momento, ainda estou no arroba consulte carreira, e depois a gente, quem estiver seguindo, vai saber dessa transição, desse novo projeto, e Thaís, muito obrigada, mesmo, gratidão, gratidão, Master, porque assim, você tem contribuído desde sempre, não é porque eu adquiri o curso, eu adquiri o curso justamente, como forma de agradecer, por tudo que eu já, né, vim acompanhando, eu falo que a gente, aprende muito, e tem momentos que você está tão angustiada, tão angustiada, que assim, quando a pessoa, né, uma, um vídeo que você assiste no YouTube, você fala, nossa, ufa, me deixou mais tranquila, porque não é assim, né, eu posso ser mais tranquila, eu posso cuidar de mim, fazendo dessa forma, então assim, você traz essa mensagem, eu gosto muito disso, tá, obrigada mesmo. Sandra, obrigada a você, eu tenho absoluta certeza, que essa contribuição sua, vai ajudar outras pessoas, que também estejam passando, pela mesma angústia, de um monte de grupo, de curso, fazendo um montão de cursos, que comprou na pandemia, querendo aproveitar melhor, esse conhecimento, então, isso foi, pra mim, um presente também, sabe, essa oportunidade da gente se conhecer mais, trocar uma ideia, tá mais próxima, poder te ajudar, e poder ajudar outras pessoas, então, muito obrigada, e gente, quem quiser, então, acompanhar o trabalho da Sandra, aí, mesmo que temporariamente, já sabe onde encontrá-la, e é isso, me despeço de você, Sandra, agradecendo demais, muito obrigada, e a todos que assistiram até aqui, um beijo pra vocês, gente, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.